Entre no universo gamer com a Majestoso Store, você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda pra cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito pra Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. Quando o assunto é videogame, a faixa etária sempre é uma coisa muito polêmica. Às vezes a gente tem um jogo que é para maiores de 18 anos e a gente vê que ele não tem nenhum conteúdo pra tal. E às vezes a gente tem um jogo que é liberado pra todas as idades e a gente claramente vê que aquilo não deveria estar disponível para menores de idade, não é mesmo? E a situação atual do mundo dos games, em que a gente tá tendo cada vez mais debates sobre microtransações, sobre lootboxes, sobre como esses jogos de azar, esses verdadeiros cassinos digitais, podem influenciar os menores, a gente chega naquela questão. E os responsáveis por garantir a classe classificação etária? Como eles estão se posicionando em relação a isso? E aí a gente descobre essa verdade nojenta. Essa notícia absurda recentemente que tá invadindo a gringa justamente por causa da maneira que eles trabalham. Galera, quem fala com vocês é o Lionel Central e agora eu, Ed, vou explicar pra vocês o mais novo absurdo, cara. Isso aqui é uma notícia simplesmente ridícula e inaceitável do mundo dos games de como a responsável por classificar os videogames não joga videogames pra classificar eles. Olha só que... como que pode um sistema deles funcionar? Os caras são responsáveis por dizer o que tem de perigoso no jogo e os caras nem jogaram o jogo pra dizer isso, véi. Cara, me fala como que os caras conseguem classificar uma coisa sendo que esse é o único trabalho que eles têm que fazer. Isso me lembra muito bem um vídeo que você soltou uma bela frase que virou um meme, né? Vocês só tinham um trabalho e fuderam tudo. E aí eu deixo essa frase na minha intro. Que é basicamente isso, cara. Os caras têm um trabalho, que é o quê? Que é analisar e dar uma classificação indicativa etária, classificação etária para jogos e os caras nem jogam games. Parece piada, mas é verdade, a gente vai entender essa história. Antes da gente passar os detalhes e as informações pra você entender tudo direitinho, eu só convido você a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. Galera, esse debate de hoje tá explodindo na gringa. A galera que fala de jogos lá no YouTube americano tá basicamente em chamas sobre esse assunto recente. O que aconteceu foi que recentemente o YouTuber de gaming, Angry Joe, trouxe esse assunto à tona e, cara, desde então tá todo mundo debatendo porque muitas pessoas não estavam cientes de como essa organização funciona. A organização, da vez, é a ESRB. A ESRB é uma sigla pra Entertainment Software Reading Board. E ela é uma organização que classifica etariamente jogos eletrônicos na América do Norte. Então o que acontece? Ela é a responsável por rotular a faixa etária de jogos antes deles serem lançados. Então assim, você imagina que uma organização como essa precisa ter o mínimo de decência, precisa ter o mínimo de profissionalismo, por quê? Eles que vão ser os responsáveis por dizer pra todo o público se aquele jogo é liberado para maiores, liberado para menores. O que tem de perigoso nesse jogo? O que tem de intenso nesse jogo? Então assim, é uma organização extremamente necessária no quesito de profissionalismo. Eu diria que é a coisa mais importante que tem, velho, na classificação do jogo, mano. Tipo, os caras, eles ditam exatamente pro consumidor final o que os pais têm que liberar pros filhos ou não. É uma coisa, tipo, de educação, tá ligado? Tipo, o pai que não quer o filho jogando uma coisa, sei lá, pra maior de 18, ele vai lá, vai ver a classificação e vai proibir, por exemplo. Então você vê como pro consumidor isso é tão importante e o que a gente vai passar pra vocês, basicamente, vai mostrar que eles estão meio que cagando pra isso, tá ligado? Porque a análise errada pode fazer ou acabar com o jogo, basicamente. Então é necessário que a gente tenha uma classificação etária decente, correta, coesiva com o jogo. E o que tá acontecendo é que, nos últimos meses, cara, a indústria dos games tá tomando um rumo tão desgraçado que não tem como defender. Todo jogo lança quebrado, todo jogo lança recheado de microtransações, bugs, pouco conteúdo e o preço, ó, lá em cima. Então você paga 250, 300 reais por um game, pra ele vir todo cagado, cheio de microtransação, um monte de DLC futura e ainda o que? Lootboxes. A indústria de games tá chegando no fundo do poço, véi. Então, as lootboxes que, de acordo com a EA, são kinderovas, né? Você paga pra abrir uma caixa e vai vir um item aleatório, né? Pelo que a gente sabe, quando você paga pra talvez ganhar uma recompensa, o nome disso é caça-níquel, ô tô louco. Não é um jogo de azar? É um cassino. É um jogo de azar, ponto. Você tá pagando pra talvez ganhar alguma coisa. Você não sabe o que você vai ganhar? Então isso daqui, pra mim, é um jogo de azar. E esse tá sendo um debate que tá rolando na gringa. Esse tá sendo um debate que tá rolando no Senado americano, no Senado inglês, em diversos governos, nesse exato momento, está sendo debatido a questão de lootboxes, se elas devem ser banidas, se elas devem ser proibidas, regulamentadas. Porque, cara, não dá pra negar, véi. As semelhanças com o jogo de azar são plenas, são claras. É, a desculpinha deles, basicamente, é que você não consegue ter um valor pré-definido de um produto dentro de um jogo virtual na vida real. Então, logo, isso não caracteriza cassino. Porque pra eles categorizarem, tipo, ó, isso é um jogo de azar. Você teria que vender, uma forma de vender o seu item, sua skin, seu personagem, dentro do jogo, na vida real, entendeu? Existem algumas coisas assim, já hoje, tipo Steam? Tem. Só que não é regulamentado do próprio jogo, entendeu? E aí os caras falam, ah, então, você não tem um valor real na vida real desse produto virtual, então logo não é um cassino. Tipo, desculpinha ridícula, tá ligado? É desculpinha, porque vamos falar a realidade? Isso daqui, as lootboxes, são cassinos digitais liberados pra todo mundo. Qualquer um pode ir lá comprar um jogo e ter acesso, né, a esse mercado dessas empresas que ficam aí vendendo essas lootboxes que são caça-níqueis. É liberado porque essas empresas que classificam, essas entidades aí estão colocando os jogos pra menores de 18. No momento que a lootbox for dita que é um jogo de azar por todo mundo, que é, só que a galera não quer aceitar, logo os jogos seriam mais 18, todos eles que tem, né? E aí que chegou na polêmica da gringa, porque a galera da gringa tá revoltada, tipo, mano, peraí, tá lançando um monte de game com essas microtransações, um monte de verdadeiros cassinos literais, né, que a gente tá vendo com essas lootboxes aí, e, mano, como assim? A ESRB não tá classificando como maior pra 18, não tá classificando isso como jogo de azar, não tá classificando isso como cassino? Tem alguma coisa errada com isso, entende? A galera começou a questionar isso. A verdade foi revelada, né? E aí o Anger Joe, né, esse youtuber que a gente tava falando, trouxe um vídeo debatendo sobre isso, e aí, cara, milhares de pessoas começaram a explodir sobre esse debate, que foi o quê? É a maneira que a ESRB trabalha. E, cara, a maneira como eles trabalham é simples. Eles não jogam os games. Você tem uma noção disso? Eles não jogam os games pra poder analisar. Então, olha só, esse daqui é um site até antigo, é HowStuffWorks. Cara, nele, né, é dito como a ESRB funciona. E olha só a descrição clara. O ESRB não avalia a qualidade dos jogos, mas tenta descrever objetivamente o seu conteúdo e identificar qualquer coisa potencialmente ofensiva. Cada jogo recebe uma classificação de descritores e reviewers do conteúdo específico, como linguagem forte, ou educação e entretenimento. O mínimo de três reviewers de jogos são responsáveis por classificar cada jogo. Esses avaliadores recebem treinamento especial e suas identidades são mantidas ocultas para preservar a integridade do processo de classificação. Eu não sei que tipo de treinamento especial é esse, mas, né, espera-se que o mínimo de conhecimento de mundo dos jogos eles tenham, né? Sim, até porque eles estão classificando um jogo e o jogo tem várias vertentes ali dentro, várias funções. Então você tem o modo história, o modo multiplayer, a questão de microtransação, então os caras têm que olhar tudo, têm que saber tudo sobre o jogo, né? Mas é aí que chega o momento da análise. Porque, olha só, quando um editor planeja lançar um game, quando uma publisher vai lançar um jogo, eles têm que enviar um vídeo da filmagem do jogo real, incluindo exemplos mais extremos do conteúdo potencialmente ofensivo e um pouco da gameplay em geral. O que acontece é que os avaliadores, eles vão ver essas filmagens e eles nunca vão jogar o game de verdade. Eles só veem esses vídeos e eles atribuem baseado nos vídeos e nas descrições uma classificação da ESRB. Então eles classificam os jogos baseados num trailer que a própria empresa enviou e eles pedem pra empresa colocar as coisas mais extremas. Então tipo, ah, coloque aí os palavrões que tem, coloque aí linguagem ofensiva, coloque aí as microtransações que vocês têm, sistema de monetização, a temática do jogo, se tem sangue, violência. E eu te pergunto, as empresas vão colocar tudo? As empresas não podem manipular isso? Mano, como que você vai conseguir confiar numa empresa que literalmente tá lá enganando seus consumidores, prometendo uma coisa e entregando outra? Hã? Entra, foi lá, prometeu N atos, prometeu 10 anos de conteúdo. Cadê esses atos? Eles acabaram de desistir dos atos. Hã? Como é que você vai confiar na EA se ele comenta e eles já desistiram dos atos? Hã? Ah, e também tem a diferença, né? Tu botar um jogo pra mais 18 e pra todos os públicos, ou pra todos os públicos a chance de vender é maior. E aí o que acontece? Se você entrar no site oficial da ESRB, eles mesmos dizem que os avaliadores da ESRB não jogam os games durante o processo de classificação por diversos motivos. O primeiro é que muitos jogos podem ter mais de 50 horas de gameplay. Portanto, exigir o mínimo de 3 avaliadores para jogar através de centenas de jogos físicos classificados anualmente seria impraticável. Além disso, os jogos são controlados pelo jogador e permitem muitas permutações de diferentes maneiras, dependendo de como o player... Mano, por que que é inviável? Por que que é inviável? Se esse é só... O único trabalho que o cara tem que fazer é jogar o jogo pra avaliar, velho. Eu não digo que, tipo, o cara tem que jogar, tipo, do começo ao fim, fazer um detonado, patinar o jogo. Não, velho. O cara tem que jogar o mínimo necessário pra poder ver, pelo menos, todas as funções do jogo, velho. Eu diria aí que um jogo de 50 horas, se o cara jogar, sei lá, 5, 10 horas, já é melhor do que o cara ver um trailer, velho. Pelo amor de Deus. É um negócio simples. Será que os caras não têm dinheiro suficiente pra bancar 3 reviewers pra fazer isso? As empresas que mandam o jogo não têm isso? Não tem como bancar isso também? E aí chega na situação em que os responsáveis por dar classificação etária não jogam games, senhoras e senhores. Os caras colocam lá T for Teen, né, que é pra adolescentes, E for Everyone, né, que é para todos, liberar pra todos, ou pra mais de 13 anos ou tals, aquilo lá que você tá vendo nos trailers, cara, é só isso. É só pro trailer. Porque os caras não jogaram nada. Os caras viram uma descrição básica, viram alguns trailerzinhos, algumas footages, e pronto. Deram uma análise e acabou. Acabou. E aí você chega na situação atual em que o mundo dos games tá revoltado, os players estão revoltados com a situação de loot boxes, estão pedindo pra essas organizações que fazem as classificações etárias. Colocar lá na classificação etária. Ó, esse jogo não é para menores. Ele inclui, né, potencial jogo de azar, potencial compras viciantes, potenciais loot boxes que podem fazer, né, gerar vício nos seus filhos. Tem compras online. A galera tá pedindo pra essas organizações colocar essas informações nas classificações etárias, colocar que é pra maior de 18, e eles não colocam. Por quê? Porque eles não jogam a porra do jogo, White. É por isso que eles não botam. É, e a empresa que envia o vídeo também não vai dizer que tem, né? Vai, procura aí. se vira, né? Você acha que a EA vai mandar pra SRB, ou então, dá pra você comprar uma loot box aqui, talvez ganhar o item, talvez não ganhar, mas vai ter que pagar primeiro. Você acha que eles vão fazer uma coisa dessas? Hã? Nunca sim. Agora vocês entendem por que a galera na gringa tá revoltada com essa notícia? Porque, mano, não tem como não ficar revoltado. O único trabalho da SRB, que é analisar os games e classificar, rotular eles com uma classificação etária, eles não fazem. Eles não jogam nada. É tipo o cara classificar um filme sem ver o filme, tá ligado? O cara vê trailer. O cara vê trailer e descrição e pronto. Classificou ali que, ah, esse filme aqui é tanto de idade, tá ligado? Como que pode uma coisa dessas, White? Como que pode, mano? Não, acho que a única coisa que os gamers pedem, assim, vamos pegar aí no panorama geral da indústria atualmente. A gente gostaria que tivesse essas coisas nos jogos? Não. A gente quer que essas coisas sejam banidas e proibidas e, mano, e suma com essas loot boxes? Sim. Mas vamos falar a real. mesmo que elas fiquem, mesmo que as empresas continuem com essas merdas, no mínimo que tem que ter a transparência e tá no seu devido lugar. Se quer colocar isso, a empresa que classifica tem que botar lá, mais 18. Possível cassino. Acabou, velho. É mais 18, cara. Não tem essa. Não vai botar, que nem o absurdo do NBA, que os caras meteram máquina de caça a níquel, roleta, e adivinha a classificação que eles deram? 3 anos de idade. E aí você me fala, será que os caras jogaram o game? Será que eles entraram em algum momento pra ver esse cassino lá? Se eu sou o cara que trabalha lá, vejo que tem uma roleta num jogo de basquete, a primeira coisa que eu vou botar lá é mais 18. Vê, acabou. É isso. Mano, você vê jogos como o GTA. A GTA teve a DLC do cassino ali, que teve roleta, teve caça a níquel, teve tudo. Tudo de aposta. É, mas a justificativa do GTA é mais 18. O GTA o quê? É mais 18. Entendeu? Aí você chega no caso do NBA 2K, que é um jogo de basquete. Olha só, um jogo de basquete que a ESRB deu lá que era E for Everyone, ou seja, tava liberado pra todo mundo. Não tinha classificação que eles não recomendam pra alguém. E os caras liberaram pra todo mundo e o que tinha? Tinha roleta, tinha caça a níquel, tinha tudo que tinha no GTA, velho. E aí o que que acontece? A galera foi lá e reclamou pra ESRB. A gente vê aqui uma imagem no Twitter de um e-mail que foi enviado pra ESRB e a resposta deles porque eles estavam reclamando sobre o NBA 2K, reclamando sobre essa classificação que eles deram pra todo mundo, foi. A ESRB analisa o conteúdo baseado no conteúdo completo final do jogo e no contexto que foi apresentado ao jogador. O conteúdo mostrado em trailers não coloca os fatores reclamados. A ESRB mantém o seu posicionamento de classificar NBA 2K E for Everyone, apesar de ter uma linguagem um pouco ofensiva, interação de usuários e compras em game. Ou seja, os caras não mudam de perspectiva mesmo depois de toda a polêmica do NBA 2K que teve o cassino, mesmo depois da galera reclamando e mesmo depois do feedback dos jogadores, os caras não mudam a perspectiva deles. Ou seja, cara, como é que pode ser tão, né, como é que pode ser tão improvissional? Como é que pode ser tão absurdo de improvissional uma organização dessas que só tem um trabalho que é classificar os jogos com faixa etária e eles nem fazem isso corretamente. Nem quando a gente vai reclamar os caras mudam a classificação deles, mano. É, cara, complicado, velho. Eu já falei, mano, fundo do poço total, a indústria de games tem que ressurgir em algum momento isso tem que melhorar, velho. Eu sempre tenho a teoria de que se uma coisa está indo muito bem, uma hora ela vai descer, vai ter uma queda, mas a indústria está em uma queda livre, assim, gigantesca que em algum momento tem que acontecer alguma coisa boa, velho, pra reviver isso. Não é possível, velho. Então, galera, agora que vocês estão cientes do porquê que a galera na gringa tá revoltada, porquê a galera aqui também tá revoltada com essa notícia absurda de que os responsáveis por classificar games não jogam games, eu pergunto pra você, o que você acha sobre a ESRB? O que você acha sobre as organizações que classificam games? Você acha correto eles não jogarem os jogos pra poder tacar uma faixa etária? Você acha correto eles passarem pano pra esses jogos de azar liberados aí pra menores? Pra liberar esses cassinos em videogames digitais? Deixe a sua opinião nos comentários, eu quero saber o que vocês estão pensando em relação a isso, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais, valeu!